Bem-vindo ao Mundo Livre. Essa semana a gente vai falar sobre a repercussão da visita da Dilma aos Estados Unidos. Eu estou aqui na bancada com o professor de Direito e Relações Internacionais da FAP, Marcos Vinícius Freitas. Obrigada, professor Marcos, pela presença. Também é um prazer. E com o jornalista Diego Braganorte. A gente sabe que essa visita causou muita polêmica e está acontecendo a sombra dos escândalos aqui no Brasil que envolvem o PT. E a gente vai focar na parte externa, na influência que isso vai ter para o Brasil e as consequências externas e as relações internacionais mesmo, no comércio e nas relações exteriores do Brasil. Então, professor Marcos, a minha primeira pergunta é a seguinte. A Dilma parece ter deixado esse discurso antiimperialista, esse discurso petista mesmo dela na gaveta e viajado com outro tipo de tom para os Estados Unidos. Por que ela parece ter mudado o tom do discurso dela exatamente agora? Por dois fatores que são importantes. A economia brasileira está indo mal, se estão tomando algumas medidas para melhorar a economia, mas isso é um processo que vai demorar pelo menos um ano e meio, dois anos. E a economia indo mal, as pessoas começam a se questionar muito a respeito da capacidade do governo de entregar alguma coisa de benefício para o cidadão. E é interessante que não é só a capacidade do governo, a economia estando ruim, mas é a capacidade do governo de administrar a situação. Então, quando ela vai aos Estados Unidos, neste momento, ela vai justamente buscar o quê? Investimento para garantir que a economia brasileira continue num ciclo positivo de crescimento, e que é muito essencial neste momento. E ela também tem que buscar aí, em razão dos próprios escândalos que têm acontecido, alternativas quanto a empresas que queiram investir em infraestrutura no Brasil. Porque este investimento em infraestrutura é que vai garantir um crescimento maior da economia brasileira. Claro, entendo. Diego, você tem alguma... Professor, falando nessa questão econômica, ela viajou com três ministros dessa área praticamente. Joaquim Levy, o Ministro do Desenvolvimento e o Ministro do Planejamento também. Então, ela estaria tentando vender o Brasil para os Estados Unidos e para os investidores americanos? Esse é o plano brasileiro nesse momento? É, é o plano brasileiro de tentar atrair investimentos americanos para o Brasil. Agora, é um plano que se não for seguido de determinadas ações, ele vai... O Brasil é um país muito atraente do ponto de vista econômico, é um país que tem recursos naturais, tem grande abundância, uma grande abundância de território, tem um público consumidor, mas essas medidas somente de atrair não vão ser suficientes. O que precisa ser feito para que o Brasil se torne atraente não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, é reduzir o custo do Brasil e, além disso, o custo de você ser brasileiro. Então, essas duas coisas, se elas não forem acompanhando as medidas, são importantes. Ela vai, vende o Brasil, conversa sobre o Brasil com o mundo, apresenta o seu plano, mas, efetivamente, se não forem retirados estes grandes impedimentos, estes gargalos da economia brasileira, isso faz com que a viagem não tenha um resultado tão positivo. Claro. A gente, como eu comentei, a gente está acompanhando aqui no site da Veja toda a repercussão nacional dessa viagem da Dilma, mas eu queria fazer uma pergunta que, sim, pode ter a ver com a repercussão aqui no Brasil. O Obama está num momento extremamente positivo. Ele teve uma semana excepcional, teve várias vitórias que ele já vinha garimpando há muito tempo. Ele conseguiu manter o plano do Obamacare e ele também conseguiu a aprovação pela justiça do casamento homossexual, que foi tida com uma outra vitória pessoal dele. Então, ele está com a melhor popularidade dos últimos dois anos, está em torno de 50%, enquanto a Dilma está com cerca de 11%. O senhor acredita que ela pode se aproveitar desse momento para cavar aí mais alguns pontinhos de popularidade com essa simpatia toda que ela conseguiu conquistar, pelo menos dando esse discurso que ela fez junto com o Obama? Ela foi elogiada por ele? Ela pode conseguir alguns pontos a mais aqui no Brasil? É interessante isso que você falou, Natália, porque historicamente, mesmo nos Estados Unidos, o segundo mandato de um presidente é um mandato caracterizado por uma preocupação muito maior com política externa. Então, é só você reparar, por exemplo, no presidente Obama, nos primeiros quatro anos e agora, nesse último período da presidência, ele começou a se preocupar com Cuba, a questão do Irã. Então, a gente observa que a agenda da política externa do presidente Obama tem aumentado muito mais neste segundo mandato. Por quê? Porque, domesticamente, ele já passa a ser menos relevante. Então, ele conseguiu aprovar o Obama Care e chegou na Suprema Corte, sim, existe, é constitucional, sim, é uma grande vitória. A questão do casamento gay é interessante porque, inicialmente, ele era contra. Ele e a Hillary Clinton sempre diziam que o casamento, conforme a definição, é entre um homem e uma mulher. E depois, com o tempo, ele foi mudando a perspectiva dele. Agora, para a presidente Dilma Rousseff, também é importante ela colar num presidente numa semana muito boa, politicamente para ele, e para ela também ser percebida como alguém que está resolvendo o problema da economia brasileira. Lembra, a economia brasileira está numa situação complicada. Agora, hoje em dia, para a opinião pública, não é somente economia estar numa situação complicada. É importante que as pessoas tenham a percepção de que o governo está fazendo alguma coisa para resolver esse problema. Então, quando ela viaja, quando ela vai fazer esse tipo de atividade, ela está dando para a opinião pública brasileira a satisfação. Olha, existe um problema, mas eu estou indo internacionalmente atrás de recursos para resolver este problema. Então, para ela é bom e ela cola aí nessa semana, que foi uma semana boa para o presidente Obama, segundo os analistas a melhor da sua presidência até o momento, e que para a presidente Dilma vem aí num momento muito interessante para ela também. Claro. E professor, aproveitando essa questão da popularidade, no pronunciamento que eles fizeram agora há pouco, nesta terça-feira, os dois propuseram uma agenda positiva em relação ao aquecimento global. Foi uma saída fácil para os dois? Porque não é um tema delicado, que nem política externa envolvendo o Irã ou envolvendo espionagem. Isso foi, diplomaticamente, foi uma saída? Veja, é interessante a questão do aquecimento e da mudança climática, porque uma vez eu ouvi um presidente de um país dizer que é um assunto que político gosta de tratar, porque não vai ser resolvido na geração dele. Então, é aquela coisa que eu vou, está bem, vamos resolver o problema do mundo e daqui a 100 anos a temperatura vai cair 2 graus centígrados. Então, politicamente, é um assunto que as pessoas têm interesse, mas de efetividade, às vezes, não tão complexo como outros temas. Por exemplo, a questão do Irã, a questão da Síria, estes são temas que apresentam um problema agora e que precisam ser resolvidos. A questão climática é uma coisa que nós falamos, é uma preocupação de todo mundo, mas que é uma situação que você vai ver o impacto daqui a alguns anos. Começa a ver agora, mas vai ter mais para frente. Então, é um assunto politicamente fácil de você vender para a opinião pública. E, num cenário que existia e não existia uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, claro que a questão ambiental para o Brasil sempre é uma questão preeminente, porque nós temos a maior floresta do mundo, a nossa matriz energética até recentemente era limpa. Então, o Brasil tem a questão do etanol, a utilização do etanol. Essas questões são importantes porque dão um destaque para o Brasil. E vem num momento importante porque você vai ter, ao final do ano, a Conferência de Paris. E lembrando que foi no Rio que começou toda essa questão ambiental no Brasil, a Conferência do Rio, depois a Rio+, agora em Paris, o Brasil tem uma liderança importante. Professor, desculpa interromper, você estava falando o que eu achei interessante, que você estava comentando que é um assunto que os dois não vão resolver. Por isso que é cômodo falar sobre essas coisas como o clima, essas coisas que eles podem prometer à vontade e que, na verdade, depois, se não acontecer, o que a gente pode fazer? Tem outro assunto aí que parecia estar preocupando os Estados Unidos e que eles deixaram de lado, que é a Venezuela. Parecia que era uma coisa que estava importante para os Estados Unidos, para a Dilma também seria alguma coisa que o Brasil teria que se manifestar e que nenhum dos dois tratou disso. É uma pedra no caminho ali e ficou de lado. Tem alguma relação mesmo? Eles buscaram só assuntos fáceis de conversar para poder sair daquele impasse dos quase dois anos de atraso da visita da Dilma? É, porque numa situação assim de reatar as relações, embora nós nunca tivemos um rompimento, mas esse afastamento você vai querer justamente colocar na mesa os assuntos que são de mais fácil deliberação. A Venezuela é um assunto difícil. Falar sobre Cuba é fácil agora, porque os Estados Unidos têm se aproximado de Cuba. Então, é um assunto muito mais fácil e que pode entrar na pauta da conversa como entrou. Agora, a Venezuela é um problema. É um problema para o Brasil que, historicamente, nos últimos anos, tem apoiado um regime que não é o mais democrático da região. E até nós tivemos a utilização política da Venezuela, como a questão da visita dos dois grupos de senadores, tentando se manifestar no momento em que a gente já perdeu o fio da meada. O Brasil tinha que se opor ao crescimento do movimento chavista ou manifestar-se contra aquilo que estava acontecendo na Venezuela há muito tempo. E não agora. Então, o timing político também não foi o mais ideal para a Venezuela. Mas o que me preocupa mais com a questão da Venezuela não é o momento atual. É no futuro. O próximo governante que vier, qual vai ser a relação que ele vai querer ter com o Brasil? Porque o Brasil foi o país que apoiou Chaves, apoiou Maduro. Então, se eu fosse um grande investidor na Venezuela e pensando no futuro, eu estaria preocupado. Como é que vai ser? Como é que os brasileiros vão ser tratados e percebidos pelos venezuelanos no futuro? E esse é o grande desafio aí. Claro. Por falar em coisas que estão sendo plantadas agora e vão ser colhidas no futuro, de concreto, assim, do que a gente pôde ver de concreto, que foi decidido e acordado nessa visita da Dilma, a gente tem poucas coisas, na verdade, pouquíssimas coisas. Tem um acordo que, teoricamente, seria importante para o nosso setor agroexportador, que é esse fim do boicote, a exportação de carne bovina, que acontece há 15 anos. Mas que, na verdade, o que importa para o Brasil é o selo de qualidade que os americanos podem vir a dar no futuro e que garantiria a entrada desse mercado brasileiro, da carne brasileira na Ásia e em outros mercados. E isso ela não conseguiu. Esse acordo está sendo negociado desde 2013. Então, assim, alguma coisa concreta pode conseguir nossa presidente nessa visita? Bem, nós temos que encarar que é uma retomada. E eu escrevi recentemente dizendo o seguinte, o tempo não é o mesmo. Se a visita tivesse acontecido dois anos atrás, se nós tivéssemos sido mais pragmáticos, embora entendendo aquele cenário eleitoral brasileiro, mas se nós tivéssemos optado por um pragmatismo ali, provavelmente nós teríamos uma relação mais intensa na parte de defesa. Muita gente argumenta de que foi fechado com o gripe como uma retaliação aquilo que aconteceu. E o momento era diferente, dois anos atrás. O presidente Obama estava ainda começando seu mandato, queria ter uma atuação internacional maior. A presidente Dilma se encontrava com uma grande possibilidade de ser reeleita. Então, o tempo político daquela ocasião era muito melhor do que hoje em dia. Claro. Eu queria, inclusive, que a gente assistisse um trecho de um vídeo que a presidente Dilma discursou nas Nações Unidas com um claro protesto contra o presidente Obama quando descobriu que estava sendo espionada pelos Estados Unidos quando, na verdade, a gente sabe que é impossível. Todos os países são espionados e não vai deixar de ser espionada agora porque ela fez esse protesto gritante nas Nações Unidas, ao contrário dos outros líderes que foram bem mais amenos nos seus protestos. Vamos dar uma olhada. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as Nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. É, nesse vídeo a gente pode ver que a Dilma quis agradar o público interno aqui no Brasil, mostrando-se bastante militante e perdeu uma grande oportunidade, como o professor Marco estava explicando, de estreitar as relações com os Estados Unidos num momento muito mais favorável ao Brasil. E agora, quando foi perguntada recentemente sobre o que mudou no cenário para ela sim realizar essa viagem, ela disse que o contexto mudou e que o presidente Obama disse que não vai mais fazer espionagem contra países amigos. E que se o presidente Obama quiser saber de alguma coisa, ele pode telefonar para ela. O que não chega a ser um pedido de desculpa, né, professor Marcos? Como é que funciona isso? É, ele não ia chegar e mandar uma carta pedindo desculpas por aquilo que tinha acontecido. Mas houve uma série de movimentações do governo americano dizendo que não, que não se faria mais. Ele mesmo anunciou várias vezes que ele não faria a espionagem de países amigos. Então, a medida, o ajuste foi tomado. Mas é interessante que recentemente saiu até que na França os presidentes franceses também estavam sendo espionados. Então, é uma coisa meio difícil de fazer porque ele faz o discurso, mas não significa que a prática aquilo vai inexistir. Inclusive, porque com o término, né, da mudança legal que houve nos Estados Unidos, quanto à espionagem e atuação da agência nacional, o que aconteceu é que ficou determinado que para o público americano isso não poderia acontecer. O que não significa que internacionalmente os Estados Unidos não possam fazer. Então, voltando a essa questão que eu acho importante, eu acredito que o Brasil teve dois momentos, duas janelas de oportunidade que a gente perdeu muito. Essa questão do NSA, o dia que fizerem a conta de quanto o episódio que o Snowden custou para as duas economias, é uma conta que ainda não foi feita, e a outra coisa é lá do passado, outro momento histórico, quando a gente perdeu a oportunidade de fazer o NAFTA. Não o NAFTA, mas a ALCA, né? A área de livre comércio das Américas. O que nos atrasou numa série de coisas de acordos comerciais. E mesmo o tempo para o acordo comercial que não existe no caso. É uma mudança de postura por necessidade, realmente. Exatamente sobre isso eu também queria fazer uma outra pergunta. Porque chegou-se o nosso ministro do desenvolvimento, chegou a cogitar, chegou a falar sobre o fato de que o Brasil está pensando, cogita a longo prazo em ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Brasil do governo do PT, que há mais de uma década prima pelo comércio regional com seus aliados naturais, com o Mercosul. Isso foi uma mudança na postura do governo Dilma. O que o senhor acha disso? Aproveitando a pergunta da Natália, para a Dilma fazer um acordo de livre comércio, se ela teria que negociar juntamente com o Mercosul, né? Isso. E isso faz parte do atributo dela. Isso é possível num horizonte? Ou é uma utopia esse acordo? Vai sair ou não vai? Vamos lá. Duas coisas importantes aqui. Vamos lá. Primeiro, ela precisa negociar com o Mercosul, né? A não ser que o Brasil diga, não, não queremos mais o Mercosul, não nos interessa mais. O que não me parece ser o caso, porque precisaria de uma liderança política muito forte nesse sentido. E regionalmente podia se entender de uma maneira equivocada. Então essa é a primeira coisa. Por que que é difícil de negociar com o Mercosul? Nós temos eleição na Argentina este ano. Acho que agora em outubro vêm as eleições na Argentina. Não se sabe quem vai ganhar eleição. Depois disso, nós temos esse novo presidente assumindo até ele tomar conta da situação, mesmo que seja do partido da Cristina Fernandes, ele vai ter um tempo aí. Então significa que nos próximos 18 meses eu não vejo nada acontecendo em relação ao Mercosul se movimentando. É importante que o Brasil tenha acordos comerciais. Perdemos o tempo. Agora, se for com o Mercosul, nesse período de tempo acho difícil de acontecer. E os Estados Unidos são envolvidos também em outras negociações. Nós temos uma aliança com o Pacífico e uma aliança com a Europa. Então me parece, olhando para a situação norte-americana neste momento, que o interesse deles é primeiro focar na Ásia, ver alguma forma de ter um comércio internacional mais intenso e de alguma forma conter a China e também um aprofundamento da relação transatlântica com a Europa. Então, de onde o senhor acha que surgiu essa declaração do ministro? Bem, há várias afirmações que têm sido feitas nesse sentido de dizer não, o Brasil vai firmar um acordo de livre comércio internacionalmente. O momento político é que faz com que a gente olhe, peraí, não é possível neste momento. Agora, nós precisamos enfatizar aí um papel importante. Uma das grandes barreiras de negociações, por exemplo, com a Europa, sempre foi a questão agrícola. E o que eu tenho ouvido da União Europeia é que a ministra Cátia Abreu tem sido responsável por eliminar alguns desses problemas. Então, pode avançar? Pode se avançar, mas um acordo de livre comércio acho difícil neste momento contextualizando historicamente o cenário eleitoral que existe. entendi. Mas isso não quer dizer que não haja vontade política dentro do partido talvez reprimida e por outras vertentes ideológicas, outros fatores que não podem ser alterados no momento. Nós não podemos entender o livre comércio como sendo algo ruim. Então, apesar de algumas ideologias entenderem isso como ruim, contrafatos não há argumentos. Quando você tem um país que tem um comércio internacional mais ativo, você tem uma economia que cresce. uma dependência do exterior, uma troca internacional e isso é importante para o país. A abertura do Brasil é uma coisa que se é pedida há muitos anos e que o Brasil tem segurado. E isso não é nem ideologicamente deste governo, isso já é uma coisa que vem há muito tempo, com política de substituição de importação, com política de conteúdo local. Então, essas coisas precisam ser tiradas, foi justamente o início da nossa conversa. Para onde que vai o acordo? Se o Brasil não resolver essa questão de custo Brasil e a questão da sua própria competitividade internacional, não adianta a gente fazer acordo. Diego, alguma última pergunta para a gente fechar? Eu tenho uma última pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitos dos nossos espectadores, da nossa audiência. Se um dia vai ser possível nós irmos para os Estados Unidos sem a necessidade de visto, que hoje a Dilma anunciou que eles aprovaram o Global Entry, a chamada entrada global, que são para os viajantes frequentes. Pessoa que viaja a negócio ou até algum tratamento médio nos Estados Unidos. Isso pode ser visto como um primeiro passo para uma eliminação do visto ou ainda é muito cedo para falar disso? Para a economia brasileira, para a economia americana, aliás, essa liberação do visto, existem estudos dizendo que o comércio bilateral, o número de turistas brasileiros multiplicaria e teria um impacto econômico muito relevante, principalmente na Flórida. Alguns amigos meus dizem que a Flórida já é um estado brasileiro, o 28º estado brasileiro. Então, o que a gente observa é que para o Brasil seria positivo nessa troca de brasileiros indo para os Estados Unidos, sempre que a pessoa vai e viaja, ela aprende alguma coisa nova e retorna. Para a economia brasileira teria o problema da saída de dólares, mas aí o governo também já criou o IOF, já subiu o IOF para ganhar dinheiro em cima do próprio turista quando viaja. Agora, por que que é importante essa questão aqui de visto, falar de visto? A situação nos Estados Unidos é que tem favorecido, em razão da sua economia, a que houvesse um interesse maior dos brasileiros em mudarem para os Estados Unidos. O que a gente observou é que o Brasil teve dois grandes, passou por alguns momentos de diáspora a partir do governo Sarney. Brasileiros saindo do Brasil cansados com a situação econômica em 1985, migram primeiramente para Portugal e nos últimos anos a gente observa que em razão de problemas de segurança e instabilidade econômica é que muita gente decidiu mudar para os Estados Unidos ou países europeus. Então, existe uma premissa importante quando a gente fala internacionalmente. País que não exporta produtos ou serviços exporta pessoas. Claro. Então, se a gente não resolver essa questão aqui importante, aí a gente passa a ter esse problema. Aí fica difícil de administrar, tira o visto ou não tira o visto? Eu só quero deixar uma questão aqui clara para quem está assistindo a gente e talvez não tenha ficado claro. Essa Global Entry que o Diego estava falando facilita o processo de entrada nos Estados Unidos, mas não retira a necessidade de visto. Então, mesmo quem vai entrar mais rápido nos Estados Unidos, as pessoas que viajam frequentemente para lá, ainda assim vai ter que passar por todo o processo de retirada do visto. Então, na verdade, mais uma medida aí anunciada sem grandes mudanças, mudanças de peso aí na nossa vida. Ela só facilita para o viajante frequente, o que vai muito para os Estados Unidos, é o fato de ele não ter que entrar na fila. Na fila. É um cadastro biométrico. Ele vai pelo cadastro biométrico e ele passa mais tranquilamente. O visto ele ainda precisa. O visto precisa. Mas é o que eu falei, se a gente tiver uma economia boa, se a situação melhorar, não há dúvida. Para os Estados Unidos interessa, porque o brasileiro gosta de viajar para os Estados Unidos. Claro. Está difícil ficar aqui, né, de qualquer maneira. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença do Diego Braganorte mais uma vez. Professor Marcos, foi um prazer. Seja sempre bem-vindo. Um prazer foi mesmo. Muito obrigada. O Mundo Livre estará de volta em breve. A gente conta com a audiência de vocês. Até mais.